Quando o Mass Effect, a Legendary Edition dele foi anunciada, eu fiquei bem animado, porque o Mass Effect é uma franquia de jogos que eu curto muito, e eu arrisco dizer facilmente que ele entra ali no meu top 5 jogos favoritos de todos os tempos. É um jogo fenomenal, seja no quesito de história, seja no quesito de personagens, seja no quesito todo de universos, escolhas, impactos de escolha. Esse jogo é um jogo que eu gostei muito, eu joguei diversas vezes, reserei diversas vezes, porque eu realmente sou apaixonado por Mass Effect. Tanto que quando saiu essa Legendary Edition eu fiquei bem animado, falei, vou trazer aqui no canal até, pretendi até fazer um vídeo do porquê que eu amo tanto o Mass Effect, o porquê esse jogo é tão especial, uma espécie de review ao mesmo tempo falando por ser um fã mesmo, mas eu totalmente abandonei isso, na verdade eu nem peguei ainda pra jogar o jogo, porque o jogo não tinha uma coisa que é muito importante em vários jogos, principalmente nesse aqui, que era a Legendary PT-BR, mas agora parece que estão tendo um outro problema também, que é na questão da dublagem russa, e agora os russos principalmente estão entrando no Metacritic e descendo a lenha, colocando, fazendo um review bomb, deixando a nota extremamente baixa do jogo, pra você ver a comparação, ele tá com nota 8, acho 8 e pouco, mais ou menos nas reviews, e no PC por exemplo ele tá com nota 5 pelos usuários, tá caindo, nota 6 nos consoles, então a galera está bem satisfeita, principalmente os russos, e isso aqui é mais ou menos pra mostrar que a gente também deveria se mexer um pouco pra fazer algum movimento e criticar o jogo, e o porquê que isso pode ser importante, talvez possa servir de uma lição pra empresa, pode ser, não pode, mas não custa tentar, né? Vamos comentar sobre tudo que tá acontecendo aí então, porquê que o Mass Effect tá sendo extremamente hateado aí pelos jogadores, principalmente pelos russos, recebendo notas baixíssimas no Metacritic, que por mais que muita gente ache que notas não vale a pena, ainda assim, é uma forma interessante de protesto do meu ponto de vista, seja no Metacritic, seja na Steam, onde você consegue ver resultados claros das notas, e da satisfação da galera com o jogo, então vamos comentar sobre isso aqui, antes de começar, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, puxa o boquinho, você tá aqui com nós, e vambora pro vídeo. Bem, o Mass Effect Legendary Edition é basicamente aquele tipo de coisa que a Nintendo vem fazendo, pegar um jogo antigo, com o mínimo de esforço possível, às vezes mudar uma coisa ou não, o Legendary Edition, ele muda uma série de coisinhas ali, nada muito grandioso, mas melhora a questão de gráfico, melhora a questão de algumas coisas de jogabilidade, mas é um esforço muito pequeno pra lançar o jogo por 300 reais e 60 dólares, né? Então, isso aqui é uma coisa que as empresas viram que é uma mina de ouro, né? Você pegar jogos antigos, melhorar uma coisinha ou outra, com uma equipe bem pequena, talvez tenha um orçamento menor que um jogo indie, e relançar aquele jogo na nostalgia e muita gente comprar. Esse tipo de prática vai se tornar cada vez mais comum, né? Porque viram que deu certo com o Mario, por exemplo, com o mínimo de esforço, com o zero esforço basicamente, lançar um jogo a 60 dólares, e agora estão fazendo isso com o Mass Effect. E como se não bastasse, a gente consegue ver que o jogo foi feito com justamente o mínimo de orçamento possível, que é pra pegar o máximo de dinheiro com fãs de longa data, ou fãs antigos, ou pessoas novas aí que já ouviram falar bem do jogo, pegar o máximo de dinheiro e sem criar basicamente nada novo, sem fazer muito esforço, né? É a coisa mais fácil do mundo. E a gente consegue ver refletindo isso no resto do produto. Uma dessas coisas foi o que eu comentei aqui, o caso da legenda em português do Brasil, nós não temos, algo que a gente já teve o jogo, jogos traduzidos por fãs, como foi o caso do Divinity, que foi traduzido por uma única pessoa, e eu arrisco a dizer que o Divinity tem mais ou menos a mesma quantidade de texto que um jogo único de Mass Effect tem, e um cara só conseguiu traduzir, e a empresa mesmo abraçou aquela tradução do cara, aceitou, e então a EA com uma equipe de, sei lá, 5 pessoas, 6 pessoas, conseguiria fazer uma tradução tranquila desse jogo. Ela não fez porque ela não quer gastar dinheiro, ela quer pegar o máximo aqui de lucro possível. E, né, em questão dos russos, os russos estão numa questão melhor que a gente, porque eles não estão reclamando da legenda, eles têm legenda, eles estão reclamando da dublagem do jogo. Só que não é uma reclamação assim, ah, a dublagem é ruim, melhora a dublagem. Não, é outra coisa. Acontece que na Rússia, o jogo pelo menos recebeu legendas e dublagem lá, cara. Olha que legal, né? Aqui a gente ficou a ver navios. Só que aí foi tão espertinha pra poder economizar o máximo que ela pudesse de dinheiro, né, que ela contratou, pelo visto, uma dublagem de fundo de quintal. Os caras tão falando lá, eu não falo russo pra conseguir analisar a qualidade da dublagem. Se fosse inglês, até dava. Mas o pessoal tá falando que é uma dublagem horrorosa, que, tipo, falar que ela é ruim é elogio. É uma dublagem que, por exemplo, colocaram o Rex, que é um personagem lá, que é todo grotescozão, todo tosco. Assim, ele é meio... Assim, não... É ao contrário de polido, sabe? É um personagem bem ali, meio marmanjão e tal. Colocaram uma dublagem totalmente polida pra ele. Um negócio que não faz sentido. Não combina com nada. E aí, né, você tem a opção de trocar a dublagem pro inglês e ficar com as legendas. E o que os russos estão reclamando é justamente isso. É que o jogo, ele não te dá a opção de trocar a dublagem se você não trocar a legenda. Ou seja, se você quiser ouvir o jogo em inglês, você vai ter que jogar com a legenda em inglês. Se você quiser ver a legenda em russo, você vai ter que jogar com a dublagem russa que estão falando que é a tristeza. E aí, os caras estão muito pistola com isso. Além de ter muitas reclamações da pessoa falando de bugs do jogo, o jogo está com problemas de bugs, junto com essas reclamações, a maior parte é da dublagem russa. Os russos estão muito pistola com isso, porque você não consegue colocar a sua legenda e a dublagem em inglês, já que você vai ignorar a dublagem que está horrível da sua língua materna, né? Você quer, pelo menos, ter a legenda. E a legenda vai estar lá. E não pode fazer isso. Não tem como trocar. Ou você troca os dois, ou você atura a dublagem. Bem, eu ainda acho, né? Eu olharia falando, pô, cara, pelo menos vocês têm legenda. E nós aqui? E pra você ver, como eu acho que a gente reclama pouco das coisas. Os caras estão reclamando de uma coisa que eles têm, eles receberam, legenda e dublagem. Só que a dublagem é horrorosa e tudo bem reclamar disso. Só que você não consegue alterar. E eles estão reclamando de uma coisa que talvez aqui a gente ia zoar a dublagem, mas a gente ia aceitar porque chegou aqui a dublagem, sabe? E é legal ver como o comportamento às vezes tende a ser diferente de alguns países, alguns locais, que a galera realmente reclama quando é pra ser reclamado. E parece que no PC a galera já conseguiu instalar um mod pra contornar isso. Só que nos consoles você não tem essa opção, né? Então você tem que aceitar a dublagem tosca do jogo que, pelo visto, está uma patifaria lá. E, bem, né? Mais ou menos é isso que está acontecendo. Então, se você for ver lá as notas do Metacritic, como eu falei, já está na casa dos cinco. E eu queria, inclusive, convidar vós brasileiros aqui, né? E pessoal de Portugal também, porque a gente também deveria fazer uma espécie de protesto. Sei lá, é muito fácil escrever uma nota no Metacritic, dá um zero lá e escreve o jogo não tem legendas em PT-BR. Eu sei que tem muita gente que faz, mas muita gente deixa de fazer. Embora possa ser algo que talvez não seja tão efetivo assim, Metacritic, a gente já sabe, né? Que é uma coisa que as empresas olham. Elas olham para aquilo porque o próprio Cyberpunk ia dar bonificação para os funcionários com base na nota que o jogo conseguisse no Metacritic. Então, se você entra lá no Metacritic e tem uma nota boa da mídia, mas tem uma nota baixa dos usuários, as pessoas atentam a isso. As pessoas acabam se atentando e tentando perguntar por que que tem essa discrepância e começam a descobrir os erros e os problemas. Então, eu acho que vale a pena fazer essa crítica, né? Basta você digitar Metacritic, Masafest Legendary Edition, dá uma nota baixa para o jogo, dá um um, dá zero, escreve esse motivo. eu acho que a gente deveria também aderir a essa espécie de pequeno protesto aí, né? Porque o jogo merecia receber uma legenda. Por mais que você nunca fosse comprar, isso é para as empresas verem que elas precisam lançar o jogo com legendas em português. É o mínimo, é um serviço muito barato de se fazer e muitas empresas ainda temam em não fazer. Isso é bem errado. Então, é basicamente isso aqui. Ao mesmo tempo que eu queria passar essa notícia, eu queria falar isso para vocês, que a gente deveria reclamar mais dos jogos. Eu sei que muita gente já reclama, mas a gente deveria reclamar mais e mais e mais. Porque, por incrível que pareça, tem gente que reclama e tem gente que defende ainda quem está contra, quem está reclamando, como se fosse errado você cobrar uma legenda da sua língua num jogo, cara. Ninguém é obrigado a saber falar o inglês. Sim, você pode precisar de inglês para o trabalho, mas e daí? Às vezes o cara não queima, né? Às vezes é muito mais confortável você... Eu sei inglês, cara. Eu prefiro mil vezes consumir as coisas na minha língua. é mais confortável para a gente. É bom e é algo interessante de se fazer. Então, fica aqui meu apelo também e passando junto a notícia para vocês. Eu fico por aqui. Grande beijo, grande abraço. Um beijo do Popô. É nóis e fui!